Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos de volta com o Pokémon Uranium E galera, infelizmente, eu fui gravar ontem, bugou o programa, na hora que eu estava gravando eu perdi um pedaço do vídeo que eu estava fazendo Que foi no ginásio, nesse ginásio dos pokémons de metal, eu derrotei aqui uns treinadores e tal Mas o treinador, o líder do ginásio eu não derrotei, então ele está aqui, a gente vai começar essa batalha Ele é pokémon de metal, então meus pokémons de fogo vão ser o que vai fazer a diferença aqui No caso, o Paliz e o Artiglis, tá certo? Então eu botei o Paliz na frente, eu pei um pouquinho ele, está no level 31 E vamos ver qual vai ser essa brincadeira aqui Vamos lá Pokémons de metal, aí o Sheldon, Sheldon Cooper aí, para vocês que não entenderam a referência OS 51, ó, level 32, mané Vambora então, Flame Burst Pimba Quase matou Eita Que isso, cara Que arrombado, né, usou poção Dead, muito bom, eu vou usar poção também Beleza Gararil, não Gararil é evolução do Meu Deus Não, cancela É evolução do Daril que eu tenho Vamos lá, vamos curar meu bicho Ih, rapaz, é super pot Muito bem Rollout Que isso, que isso Ah, super efetivo, cara Rollout Ataque de que, para ser super efetivo? Não sei Bom, beleza Vamos lá Vamos lá, Arquílis A gente já levou 35 Toma o Flame Will Na boca Pronto Caramba Caramba Cometeoro Não vou trocar Tem cara de ser pedra isso aí, né Então pedra é Brick Break Aí sim, gente, a gente parou É um golpe muito forte, mano, olha isso Bom, magnitude Oito Foi bom, hein Yeah Tracton Eita Esse bicho aí é diferenciado, hein Oh, pegou fogo ainda Que delícia Shift gear Gostei Aumentou o ataque dele Mas tomou fogo Vai tomar um fogo brabo agora aqui Nossa, o bicho toca A velocidade enorme Obviamente, né Ele aumentou tanto a velocidade Que ele ataca de novo Pega fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Nossa, o bicho aumenta a velocidade Que isso A maneira desse bicho aí Tracton Ausou poção E aí, por que ele não tomou o dano Da queimação lá Quase morto Caraca, o bicho toca a velocidade muito rápido Tá Tudo bem Pegou fogo, morreu Yeah Pô, sacanagem que o meu bicho não gostei Porque ele morreu também Eu não entendo Como é que pode Perdi pra você Pixel badge Gyro ball Tem M74 Beleza Vamos lá Isso bem Derrotamos aqui o líder Com os meus pokémons de fogo Né Que tem uma vantagem clara Opa Ó, Dave Tá tudo bem Escuta Eu tenho uma criança Chama Terry E tal Ele Vou com os pokémons Ele tá triste Ele tá procurando por você Terry não O Tel Tem que falar com ele Falou pra eu falar com o Tel Que tá na entrada da cidade Beleza Bom, eu vou No centro do pokémon Recuperar meus monstrim Cara, eu acho que meu palijo Ele deve evoluir pra A última evolução dele Deve ser lá pro level 36 Então eu vou deixar ele na frente Vou dar uma upada nele Ele já tá level 31, né Vamos lá Eu vou salvar também Que as vezes dá buga Esses trecos aqui E eu não quero, né Não quero dar mole Já derrotei o líder do ginásio E tal Opa Vambora Ó o Tel aqui, ó Ó lá Já pegou a insignia Não sei o que Ih, ele tomou um pau Do treinador Vamos lutar de novo? Ih, o pai morreu O pai sumiu Depois que explodiu O negócio lá Ih, rapaz Ele tá bolado Quando... Eita O que tá acontecendo? Rapaz O que houve? Nossa Tá dando algum acidente Então é uma emergência A gente tem que evacuar a cidade Vambora A gente vai pra outra cidade Caraca Aconteceu alguma coisa Violenta aí Olha lá Nossa Não pode ser outro Acidente nuclear e tal Bom, chegamos na Legend Town Você tá tranquilo Obrigado por a Zeus A Zeus é o Pokémon Deus, né Ó Tá todo mundo pode escutar Então A gente tá numa crise Como o Tandor nunca viu Sim Como vocês devem ter É... Suspeitado A usina nuclear Teve outro desastre E tal Caraca A radiação se espalhando Tudo quanto é lugar Minha nossa Tá evacuando Evacuando todo mundo Pra... Segurança Que que houve Dois nuclear meltdown E tal Não pode ser um acidente A gente não pode confirmar os rumores A gente quer que todo mundo fique seguro Caramba Que loucura E sobre os nossos Pokémons Salve os nossos Pokémons E os que estão Selvagens também Pokémon afetados pela radiação Eles ficam loucos, né Isso é horrível Sim, eles ficam meio loucos mesmo Ficam calmos Aqui em Legend Town Você tá tranquilo Caraca Que merda Todo mundo evacuado aqui A gente falou que a gente vai conseguir E tal Beleza Olha lá Todos que são treinadores de Pokémon A gente não costuma pedir ajuda Pra civis Mas do jeito A gente tá bem da crise Se alguém tem Pokémon forte Que pode ajudar A batalhar os Pokémon nuclear Na rota 11 Do norte Por favor, ajude Pokémon de metais São mais efetivos Olha o Sheldon aí É o treinador Olha o treinador Vai tentar ajudar Olha lá O Sheldon vai ajudar Ué, vamos lá A gente vai ajudar também É só as crianças A gente não pode botar Crianças no perigo Ah Olha aí O Sheldon falou que eu posso ir lá Porque eu derrotei ele Ih, o Telta bolado Tá chorando Gritando aí Bom, então vamos lá Rota 11 Caraca Que doideira, hein Vamos sair daqui Vamos sair daqui Bom Ih, o metrô tá funcionando Ah Tá Eu não vou agora não Deve ter ginásio aqui, né Tem loja O que é isso aqui? Ih Ah, seu treinador Ah, sim Isso é ótimo Você tá viajando por aqui, né Que bom que você veio aqui Deixa eu me apresentar Você pode me chamar o Tinker Isso é o que eu faço Então treinador Você sabe que tem máquinas escondidas HM sim, HM sim Claro que você sabe Eu vou te dizer um segredo Eles são horríveis Eles são Golpes fracos Muito fracos Inúteis Pokémon não são escravos Nós temos tecnologia É isso que eu faço Eu faço máquinas que fazem O trabalho de HM Aqui Rock Smashing Device Ah, que eu não preciso Beleza Tá, ele me deu O HM De Rock Smashing Eu não preciso de uma Rock Smashing Eu também não gosto de Rock Smashing, não Inclusive eu não queria Que o meu bicho Tivesse prendido Opa, item Roar Mais um item Charcoal Sei lá Não sei lá Para que serve isso Para a gente ver Ah, tem nada aqui E centro Pokémon Aqui é o centro Eu vou rir lá Meus bichos Pararam Bom, nenhuma novidade aqui Pô, cidade Zemo Kirana Tem nem ginásio O que que é isso aqui O que que é isso aqui? Não Isso aqui é o que? Super Training Tent Vamos falar com o Japa aqui Ah, eu sou ninja Aumenta a defesa Sim Ah, interessante Dá para treinar todo mundo Ah, eu vou ter a defesa Oh, mentou 14 EV Pô, maneiro isso aqui Esse aqui não é só se eu fosse Jogar a série Ficar vcando Do jeito que eu vou jogar O Sun e Moon Eu falo Sun e Moon Mas na verdade Eu vou jogar Ou Sun Ou Moon Super RP é bom Super RP é bom Posso passar por aqui? Não Só se eu preciso pegar Oito insignias Para passar aqui Tá Mais um item Dark Pulse O que é isso aqui? Eu posso passar por aqui? Os rangers estão impedindo Quem é esse cara? Ah Mas ó Mas não é aqui que eu tenho que ir, né? Eu tenho que ajudar os caras lá Ataque de Pokémon radioativo Morreu Se parou de novo Pokémon Eu não sei Que ela tem tanto Pokémon Que eu não tenho como decorar todos Tá ligado? Desou o que? Saibin Saibin é um bom ataque Muito bem Gostrou aquele que é veneno E Esse é novo também Esse bicho Tcharam 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 Eita Iron Defense A área de defesa Aumenta muito A defesa Pensei que esse bicho Fosse Tomasse Um super efetivo De fogo Caceta Passar de nível Air Slash Vamos ver Ó Ele tem 5% de chance De errar Ah Mas o Air Cutter também Então eu vou trocar o Air Cutter Né Dá 15 de ataque a mais Beleza Bom Eu vou voltar então E eu vou lá ajudar os caras Vou recuperar primeiro O meu paliz No centro Pokémon Né Porque Né Depois Vamos lá As cidades são tão bem construídas Cara Isso aqui é o Ah Tem uma notícia pra vocês aí Da galera do Pokémon Hein Meu 3DS Com a placa de captura Vai chegar pra mim Hein Em outubro Ou seja Tudo Quase tudo certo Né Pra Pegar o Pokémon Sun and Moon Eu não sei qual eu pego Se é o Sun and Moon Acho que tanto faz Eu acho que eu peguei o Sun É Então Tá quase certo aí Pra ter gameplay aqui no canal Do Pokémon Sun and Moon Não, não Pra baixo não é pra cima Vamos lá Ó Os Pokémon nucleares estão loucos e tal Vambora Ó Ó Tô aqui Vamos lá Vamos lá Tá falando aqui Ah vai ajudar Não sei Arrasar de zone Blá 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 Tá Falou que é perigoso o negócio aqui Vambora Vambora A gente tem que derrotar os Pokémon e tal Bora Ih rapaz Aí já vai ser nuclear É Tá todo mundo nuclear agora Olha a cansa aí nuclear Dead É super efetivo né Que fogo é super efetivo neles Cara eu vou usar o super repel Porque eu não tô afim de ficar lutando contra esse bicho o tempo todo não Vamos lá Max repel Vou usar esse max repel Ih rapaz Não funciona É pelo visto eu vou ter que enfrentar os bichos não tem jeito Ih O Gliga Gliga Sei lá Esse bicho dá XP pra caramba Matarei Ó Eita 500 Gostei É a cansa de novo Pegando fogo bicho Só Pokémon radioativo Tão com esse bicho Não curto muito esse bicho Tão com aí Beleza Ó Vamos lutar Contra dois Ekans Ih Ué Parecia que era Ekans Mas na verdade Esse bicho aí Baixar Futonscure Empirila Ih rapaz Que Pokémon não conhece não Bom Vou dar o Flame Burst ali no bicho Vai matar Matou Nuclear Slash Errou Level 33 Paliche Caramba O Bachaf Não morreu Ih deu Bugou ali Opa Regeneramos Pokémon Gostei Esse bicho aqui Ou tem O que tem pra cá Vamos lá A casa intimidou Diminuiu o meu ataque Beleza Muito bom Calma Um bicho a cada um Um milímetro Bicho nuclear Não tem brincadeira não Meu passarinho aqui Ele é neurótico Esse Pokémon nuclear Tomou super efetivo De muita coisa O crente Quer ter alguma paradinha aqui Ó O Gligar é bom Que dá Dá Espia Bessa Muito bom Ó Vambora Fight Mesma coisa Tá Karate Shop Matou Não matou Ih rapaz Ué Bom E a parra de ação Tá pegando Nem pirila Eta Ih Arbok Caraca Ih rapaz Mandei dois Ao mesmo tempo Não sabia que dá Pra fazer isso Bom Flame Burst Aqui Bubble Bean Né Matou Beleza Ó Fugiu Os Pokémon nuclear Beleza Esse é o pai Né Nosso pai Ó O Strength Vamos lá Matri Town Pra pegar Ó A floresta Vamos pra floresta Maluca Que vai Né É Vai ter Vai ter Mão de treinador Lá E tal Que ótimo Eu quero evoluir Meu palige E é a melhor coisa Pra fazer Lutar contra Treinador Que dá Muito mais XP Realmente Gosto Esse palige É a evolução Do Farah Né Farah Sei lá Eu ainda Eu ainda Eu ainda Não tô satisfeito Com o meu time Eu não gosto Daquele bicho Voador E eu não gosto Do bicho De coco Lá Que eu tenho Eu queria Substituir Esses dois Tipo Ó Ó Tô feliz Com o Palinho Tô feliz Com o Blooberog Com o Arquílise E com o Terlade Agora Esses dois Aqui Não Certo Então Eu quero Pô Eu acho que Eu vou na lojinha Comprar uma Pokébola Né Vamos lá Loja Aqui Eu quero Pegar Os Pokémon Má maneiro Ultra Bom Me dá umas Ultra Bom Aqui Vai Me dá umas Quatro Cinco Vai E Revive Também quero Ó Difícil É uma Deira Esse jogo Hein Caraca Vambora Vambora Enfrentar Esses caras Aí A gente vai Pra caverna Ó Pô Com o fogo Yeah Ó Levou o trito Dele É Slash Vai Ó Ele não pode se mover Delícia Ó Bastante SP Fire Oak Não Fire Oak É inseto Né Então Air Slash É super efetivo Caraca Deu muito SP Outro Fire Oak Não Muito bom Piromaníaco Beleza Thunderstone Beleza Cara Tem uma caverna Ali Mas tem umas coisas Aqui Eu vou falar Com essa mulher Aqui Piquenique Vanessa Deixa eu Tem Ah level 30 Deixa eu Tem Coitado Deixa eu Tem Né Não dá pra ele Fazer muita coisa Ah não Mentira Ele tem um ataque Psico Dá sim E não Matou E ataque É o ataque Mais forte Ela gosta De pokémon Voadores É isso Vamos ao Roost Recuperar a vida Tudo bem Pegando fogo Bicho Quem que manda Não sei quem Ela vai mandar Não Glass Lug Ih rapaz Bicho é de água Vou trocar Vai Tem um soco Aí Nossa Acho que é golpe De gelo Isso aí Não Não Volta aqui Sludge Bubble Bean Não vai tirar Muito Ah Tira nada Na verdade Muito bom Caramba Essa mulher Essa mulher Me perturbou Vamos Superpoção Tem um monte Vamos lá Nada Aqui Tá O que Que é Isso aqui O O Cara Tem um monte De lugar Por aí Vamos falar Com essa mulher Aqui Lutar Aroma Lady Aroma Lady Vai ser de fogo Tá ferrada Na minha mão Com o meu paliz Aqui Botou o cotonete Cotonete É um pokémon De grama Mas já existia E eu tinha pegou ele Achando que era novo Outro cotonete Vai Pega fogo Super efetivo Muito bom De evoluir Opa Lava plume Vamos ver Que golpe é esse 80 de dano Hein Bom Eu vou tirar O incinerate Né Que Né Lava plume Whims Caraca Que bicho é esse Não sei Mas vai tomar Lava plume Aqui Golpe novo Gust O bicho voador Também Caraca Vaneiro É rapá Ataque novo Bolado Mil XP Gostei Oh Yeah A paliz A gente tá Evoluindo Agora sim Caraca Maneiríssimo Hein Pajay Agora sim Rock Slide Rock Slide É um ataque de pedra Né Se eu não me engano É um ataque forte Nós vamos ver direito Isso aí Steel Wing Também é um ataque Interessante Vamos ver tudo isso Ele ajuda os pokémons Ah ele pode treinar os pokémons Pra mim né Tem 100 pokémons aqui não Lucky Egg Opa Aqui é 100 pokémons Cara Vamos ver uma coisa aqui Eu Aprendi Achei vários temas novos aqui Vamos Vamos testar eles Vamos ver Steel Wing Vamos usar Quem pode aprender Steel Wing Qualquer voador Né Vamos ver Se o Axial tem Vamos ver 70 de dano Substituir isso aqui Substituir isso aqui E é um ataque Steel É diferente E deixa eu ver aqui O Rock Slide O Rock Slide Vamos lá Quem pode aprender Rock Slide O Terlarge Pode aprender Rock Slide Vamos ver 90 de Accuracy E é um ataque de pedra E o meu não tem ataque de pedra Então eu vou tirar o Endure Que eu não uso nunca E vou botar esse Rock Slide Eu digo Eu digo também Né Cara Ainda pode sair De De labir Pô O Dig é É um ataque Forte Deixa eu ver Se o Arquilis O que o Arquilis Tem aqui Deixa eu ver Slash É mil Brick Break Magnitude Cara Mas o Dig é 80 De dano Magnitude Várias vezes Não vai bem E erra Acho que eu vou Eu acho que eu vou ensinar Para os meus dois bichos O Dig Muito bem Não Eu vou ensinar de novo O Dig é para o outro bicho Tirar a magnitude dele E botar o Né Na verdade Esse Dooshop aqui Que é uma bala Da porcaria Né Aqui é muito ruim Esse Dooshop Tipo Horrível Já tem chance De errar Vou ensinar o Dig também Para o Para o garotão Ali Aqui ó Põe Sem de Tomb Aqui né Queria mesmo Era tirar o Rock Smash Mas não dá Péssimo O Absorve também Muito ruim né Cara Eu vou tirar Esse Absorve Então Bom beleza Meu bicho já aprendeu Algumas coisas e tal E agora Deixa eu só dar uma olhada O que que nós temos Para cá Nós temos É rota 6 Eu voltei né O que é isso aqui Cara Eu não sei mano Eu estou num lugar Que eu estou Eu estou confuso Em relação Para onde tem que ir Porque tem muitos caminhos Mas assim O objetivo do jogo Agora é eu ir Para o próximo ginásio Foi o que Foi falado Então eu acho que Eu tenho que entrar Nessa caverna aqui Ué Ir Não dá Ih rapaz Não Não dá É Eu vou ter que vir Por aqui mesmo Porque Não está Dão para entrar Aqui Eu acho que Eu vou ter que subir Aquele negócio mesmo Que Aquela outra caverna lá É Bom gente Mas eu vou finalizar O próximo vídeo Galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São 7 vídeos ou mais Todo dia Clique no gostei Comenta um pouco o meu urânio Eu estou colocando Todo dia às 10 da manhã Tá bom Então é isso galera Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu